Hashtag sexta-feira, sua linda! Hoje, encerramento do mês mais especial do ano, o mês das mamães. E não podia ser diferente. Show de ofertas imperdível com SUVs top premium na nossa primeira sessão. Carros com até 11 mil abaixo da FIPE. E eu vou te falar, com baixa quilometragem e anos entre 2021 e 2024. Quer assistir? Vou deixar o card aqui. Não perca, porque fantástico como foi. A primeira sessão vai ser essa. Condições imperdíveis para toda a linha Honda. E se prepara, põe o capacete, aperta o cinto de segurança. Mas antes, para estar seguro, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque toda sexta, em duas sessões, nove da manhã e agora, às nove da noite, eu tenho a companhia dele. O Máquina! Boa noite, galera. Tudo bem? E aí? Vamos acelerar? Já estamos entrando no mês de maio, né, Tiagão? Mês seis aí, metade do ano de 2024 aí. Que doideira. Certo? E acelerando aqui. Então, se prepara, porque aqui na Honda Fortinote eu não perco o negócio. Tem campanha. O mês está só começando para você colocar um Honda zero quilômetro na sua garagem. Voando? Vamos lá. Tiagão, fala aí, Honda zero quilômetro. Olha esse carro, branco perolizado. Uau. Olha essa grade Black Piano. Que show de bola que está aqui, Tiagão. Lindo, hein, Márcio? Não demora. ZRV está disponível aqui para você. Test drive também disponível. Esse carro, olha que lindo. Esse é uma branco perolizada. O interior marfim. Vale ressaltar, Tiagão, requinte. Olha só esse, Tiagão, olha esse console. Eu estou no Niu Civic? É. É uma plataforma Niu Civic em um SUV, né? Então, muito bom. A dirigibilidade do carro é fantástica. Vem fazer um test drive. Versão Touring única. Conforto, espaço interno, segurança para você aqui na Ronda Forte Norte. Disponível aqui. Fala aí, disponível. Olha o que a gente tem aqui, ó. Que ele tinha vendido, chegou outro. Caraca. É, olha esse Civic, que máquina aqui. Type R. Olha essa máquina aqui na Ronda Forte Norte para você, ó. Galera. Pretão com os bancos vermelhos aí. Mas é pronta entrega? Pronta entrega aqui para você, Tiagão. Olha que show, olha que show. Fala aí, pronta entrega, Tiagão. Já chegou a grade aqui para o mês 6. Então, a campanha vai estar lançada. New City. Todas as versões disponíveis para você. Desde as versões novas, que é LX, né? Sedã e hatchback. EX hatchback também. EXL e Touring. Todas as versões disponíveis na Ronda Forte Norte com essa condição que eu vou passar aqui, Tiagão. Mas para ele, se eu passar a condição, máquina, nós estamos às sextas-feiras em dois horários. Para não perder as melhores condições do mundo Honda... Se inscreve no canal do Guia 1 do Tiago Dias e clica no sininho que você vai ter todas as ofertas para você. Bora lá. E essa aqui é uma para vocês entenderem. Então, toda a linha City, hatchback e sedã está disponível na Ronda Forte Norte com 70% de entrada. É uma entrada mais 24 parcelas com juros zero. E como pode ser essa entrada? Pode ser o seu seminovo, certo? Se ele estiver nas condições, eu vou pagar até 90% da tabela FIP. Olha só, Tiagão. Então, você vai dar uma entrada mais 24 em taxa zero no New City e eu vou pagar no seu seminovo 90% da tabela FIP. Certo? Só trazer o carro, ver as revisões, quilometragem e estado do carro, Tiagão. Consente as condições, galera. É isso daí. Então, máquina, eu vou dar o meu carro e ainda vai faltar um pedacinho. Posso parcelar no cartão de crédito sem juros em 10? Pode. A condição é animal. Tiagão, taxa zero. Entrada mais 24 parcelas, taxa zero no New City para vocês. Então, não demora. Tiagão, vem conhecer. Já tem aqui disponível também New HR-V, o sucesso em vendas, o melhor emplacamento aí. Está bombando a New HR-V. Versões 2025, já disponível na Ronda Forte Norte. Então, versão EX, tá? Vamos continuar a campanha, Tiagão, que o pessoal pediu? Nem tem mais no showroom, mas já mandei fazer. HR-V EX com banco de couro cortesia, Tiagão. É isso aí. Você quer comprar seu HR-V 2025 EX com banco de couro? Cortesia, vem aqui com a máquina que você vai comprar. Certo, máquina? Top demais, hein, máquina? Gostou ou não? Gostei. Agora, eu queria fazer um convite para quem tem um Civic G10. Ah, isso aí, máquina. Quero trocar o meu Touring. Tinha aqui um brancão, sold out. Já tem um preto lá, já preparou, Tiagão. Está aqui, eu quero mostrar. Vamos lá, vou mostrar. Porque aqui é assim, o giro é rápido, né? Aqui é o seguinte, é uma configuração de compra lógica. Olha aqui, Tiagão. Olha aqui. Olha lá, a galera está aqui, só admirando, contemplando essa joia. Olha esse black aqui. Tiagão, chegando aqui, Civic já vai para o nosso showroom. Já tem um branco também chegando. Então, esse aqui é um new Civic, geração híbrida, aquilo que eu falo, Tiagão. Quer ter um carro com autonomia, não depender só do plugin, não ter onde parar, recarregar. Vem para a geração Honda aqui. Lembra que vocês viram o Z? A cabine, a configuração. É, linha premium, né, Tiagão? Muito legal. Lembrando que esse carro é um produto importado, é um produto que vem agora com a concepção de três motores, sendo dois motores térmicos e um motor aspirado a combustão. Que faz o recalhamento das baterias, né, Tiagão? E entrega aqui mais de 700 quilômetros de autonomia. 700 quilômetros de autonomia aqui, ó. Você tem, então, vale a pena e com condição, Tiagão. Você vai ter 20 mil reais de bônus, você escolher da maneira que você quiser. Ou usa no carro, ou para documento, para IPVA, acessório, você escolhe. Ou taxa zero em até 48 meses, Tiagão. Que legal. E essa mesma oportunidade, Tiagão, você tem na linha Accord. Ó, separei aqui um black-white aí, Tiagão. Olha isso. Tem aqui um pretão, tem aqui um branco, disponível para vocês com taxa zero em 48 meses. Ou 20 mil de bônus, você vai escolher nesses carros, Tiagão. Deixa eu mostrar uma particularidade do Civic e do Accord. Olha que legal. A Honda, ela quando constrói uma cabine, ela tem um cuidado. Algumas particularidades, peculiaridades do mundo Honda. Se você olhar, todo o painel frontal, ele é absolutamente igual. Seja na configuração de Accord ou de Civic. E se você também levar isso para o ZRV, o SUV do Civic, é a mesma construção. Galera, lembrando que esse te entrega 2,88 metros, 2,88 metros de entre-eixos versus 2,75 metros. Quando eu for falar do Civic. E aqui também eu vou ter uma capacidade de porta-malas infinitamente maior. Dependendo da utilização e da demanda que você tenha, Accord. Espaço interno muito top, né, Tiagão? E test drive, viu, máquina? Test drive no New Accord, test drive no New Civic. Vamos mostrar... Essa é uma nada, Tiagão. New CR-V? Vamos mostrar. New CR-V. Também tem test drive? Tem. Aqui na Honda, test drive em toda a linha, Tiagão. City, HR-V aspirado, HR-V turbo, CR-V, todos. Accord, você tem tudo, tudo. Olha só. Esse carro é sensacional, Tiagão do céu. Você me mandou aquela imagem e eu estou com a lá na minha cabeça até agora. E a dirigibilidade desse carro, Tiagão. É muito econômico. É isso mesmo. 32 quilômetros. O que eu falo? A gente tem uma diferença aí na geração nova, que eu falo, geração nova híbrida da Honda, né? São baterias aí com oito anos de garantia, tá, Tiagão? Mas já tem teste na fábrica aí com carros com mais de 20 anos, Tiagão. Rodando. 20 anos rodando. Tá aí, ó. Então, isso é Honda, isso é qualidade, isso é produto com qualidade, é o que a gente fala. É uma marca envolvida. Esse é gazão aí, não tá aí por acaso, né, Tiagão? E lembrando, tá, galera, o modo híbrido, ele dispensa a tomada, tem mais de 700 quilômetros de autonomia e é padrão para todas as configurações de Civic, Accord e New Civic. My Honda Connect, Honda Sense, é, e lembrando que o My Honda Connect, Tiagão, você também tem na linha HR-V, na Turbo, né, na Advance e na Touring, né, você tem também no City Touring, é legal, é bom ressaltar, no City XL também você tem. Então, é um aplicativo muito bom, muito legal aí, que a pessoa curte muito aí. Você vê, quando você vai baixar o aplicativo, ele tem nota 5, ele tem a nota 4.9. Caraca! Então, é porque é muito eficiente e eficaz. Tiagão, olha aí, deixa eu te mostrar um negócio legal que tem nesse carro aqui, ó. Fora essa cabine sensacional que você tá mostrando, né, ó. Olha isso aqui, Tiagão. Aqui, ó, o conforto que você tem, além de você ter esse acesso aqui, que você pode abaixar. Você tem o modo primeira classe? Tem, Tiagão. Aqui você, ó, fica deitadão, ó, tá? A Julinha viajou assim? É, ela agora. E aí você tem isso aqui também, ó, que legal. Ah, então você tem um trilho. É, às vezes vamos por, uma pessoa menor aqui, você quer ter mais espaço lá, que já é absurdo. Você tem. E você tem também isso aqui, ó. Mas dá uma olhada aqui, Tiagão. O banco tá todo pra trás aqui, só pra você saber, tá? Olha isso. Olha o conforto que você tem. Aí você quer regular um pouquinho aqui. Você põe pra frente também aqui, ó, pra você. Ó, aqui eu pus um pouquinho mais, ó. Tá mais alto. Cara, que espaço, hein? Ó, teto panorâmico. Olha o detalhe, olha o acabamento desse carro, é fantástico, Tiagão. Olha aqui, ó, black piano com a madeirinha, ó, que show. Agora, olha outra... E aí tem iluminação também, tá? É, toda cabina retroiluminada. Outra particularidade, você tem o powertail gate, a abertura do porta-malas elétrico. E lembra que ele tava falando que... Olha aí os tapetes que vêm, cara. Olha o padrão dos tapetes. Ele tava falando que você pode deitar, mas mesmo deitado e tá no modo full. Olha lá, ó. Aqui, ó, você tá vendo que ele tá no modo completo deitado. 75 graus, não 90. Olha o quanto você tem de aproveitamento de porta-malas. Meu pai, que coisa linda, hein? Olha isso, cara. Kit de reparo de pneus. Sim, é porque ele aqui é no compressorzinho, né? Olha. Que legal, hein? Olha aí, ele tem aqui esse espacinho também, legal. Bem bacana. O porta-malas do porta-malas, máquina. Isso aí. E ele tem aqui a tomadinha, ele tem os porta-sacolinhas, tem iluminação dos dois lados e a redinha que você pode montar ou desmontar. Lembrando que esse é um conceito que traz atração ao WD, ao wheel drive. Então, diferente dos dois, 4x4, pra você ter um grip melhor, eu falo que depois que você se acostuma andar no 4x4, nas situações de estrada de pista... E esse carro é maravilhoso, é lindo, né, Tiagão? Mostra a frente aqui pra galera. Você é louco. Por favor. Olha as rodas, cara. Nossa. Olha que show, Tiagão. Nossa, cara. Olha que show, Tiagão. Que nave, né? Full LED. Então, galera, vocês que estão aí na Ronda Forte Norte, esses são todos os carros. Tá chegando agora, Tiagão. Pô, legal. Segunda e terça-feira vai chegar, falei com o Fabião lá da nossa blindadora da Daruji, né? Fica lá em Alphaville. Quem quiser visitar, tá feito o convite. Muita qualidade com segurança. Tá chegando semana que vem a garriventura em blindada, Tiagão, pra gente aqui. Nossa, que legal, hein? Uma branca e uma prata. Então, você que tá querendo um pronto-entrega aí, praticamente já tá feito. Já dá pra reservar. Não demora. 2025, já pode reservar. Elas já estão chegando pra gente, tá? Galerinha, não demora. Todas as ofertas no ar. Final de semana chegando, bombando aí. Então, bora pra Honda Forte Norte, vem com o poço. Eu quero colocar um Honda na sua garagem. Você que tem carro na troca, supervalorização. Todas as marcas, modelo, quilometragem, aqui não tem restrição. É só trazer e vem. Rua aí, Felipe da Costa. 5, 4, 4. 2, 2, 1, 8. 9, 2, 0, 0. Honda Forte Norte e Guia 1 sempre fazendo o melhor pra você. Bora! Ó, vou deixar aqui o convite pra você se inscrever no canal e conferir show de ofertas hoje com seminovos zero quilômetro emplacados. Tá aí, ó. Na tela, pra vocês, vai aparecer o pop-up aqui, ó, com esses carros. Com o Creta 24, com o ZRV 24, com dois Hondas HR-V Touring 2023 com baixíssima quilometragem, com um 2024 também disponível, com o Ford Ka Freestyle e com o Nivus. Não perca essas oportunidades. Quer comprar a Tiguan Zero, a mais nova de São Paulo e a mais barata do Brasil, já na configuração nova de 7 lugares e 187 cavalos, tá disponível pra você. Clica aqui, se inscreve no canal e acompanha. Não perca essas oportunidades. Vejo vocês da Honda Forte Norte pra sua garagem na próxima sexta. Tchau. Tchau.